O desentendimento acontece a sexta, mais ou menos, do que o senhor é meio-dia e o hotel ida, durante o governo contrato, no Darfate, em quarentena. Informação do BGM é acesso ao Cifate, em quarentena, até tem. E a hora, o senhor é meio-dia, pessoal de Sira, para a Fata, em quarentena, atual o teste, ou foto e amostra para o cidadão Sira. O senhor é meio-dia, pessoal de Sira, para a Fata, em quarentena, atual o teste. Cidadão hirak nebeda-daugni cumprir o processo de quarentena e o hotel refere Hamutuk nengwaru de singhap, composto o sefeto nengwaru, no mani hitro de singhap Cidadão hirak nebeda-daugni cumprir o processo de quarentena e hotel refere Equipa cobertura, GMN